Para a Macaé, eu, Aloysio, eu acho que eu estou ficando velho. A minha avó me colocou para estudar piano com o seu Lucas, e eu só fui à primeira aula, eu não tinha esse perfil. E fui estudar no Luiz Ried, e meu professor foi Antônio Alvarez Parada, Antônio Parada, e que foi a pessoa que me estimulou, ele, o Sr. Jean Cristo Consolas, a ser médico. Eu fui ser médico por intermédio, por muita força e muito incentivo de Tonito e de o Sr. Cristos. E hoje, vou para 42 anos de exercício de medicina, Aloysio, e me lembro de cada história dessa. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a homenagem desse espaço aqui, que é fantástico. Eu acredito, Aloysio, que no estado do Rio não existe nenhuma estrutura como essa, incluindo a capital. Então, o Sr. está de parabéns. Tanto na construção desse espaço, que vai trazer para os nossos usuários, nossos munícipes, conforto, e tomara que seja bem humanizado, porque além da eficiência, é preciso ser humano. E foi Dona Alba, que eu tive o privilégio de conviver com um amigo, que me ensinou uma coisa muito importante na minha vida. A grande verdade, falava ela, Marcinho, me chamava de Marcinho, a grande verdade na vida, Marcinho, é trabalho e família. E foi o que ela fez, e transbordou isso para todo mundo. Quem conheceu a Dona Alba, sabe do ser humano que eu estou falando. Então, Aloysio, isso aqui está me parecendo um hangar de um dirigível daquele, de um Zepelin, né? Se não tivesse aquelas três pilares daqui, dava para botar dois dirigíveis daqui. Então, eu acho que foi um avanço enorme, e vem de encontro ao que eu acredito. Eu acredito que a gestão pública tem que ter compromisso com a população, tem que usar o dinheiro público de forma séria, de forma competente, de forma democrática, Luiz, a trazer benefício para essa população. E tenho certeza, Cezinha, Gelinho, Paulo Antunes, Luiz Fernando, que vocês pensam a mesma coisa. A gente não está na Câmara lá, Luiz, à toa não. A gente está, porque, assim como você, quis ser prefeito. Você quis ser prefeito. Você me lembra quando eu era vereador, você ia fumar um cigarrinho escondido? Lá! Lá! Eu estava na auditoria da Unimed, Marcinho, como é que é aquela situação da Câmara? E eu falava para você, Aloysio, você vai ser prefeito. Você quer isso. E eu quero parabenizá-lo, agradecer. Me sinto, eu não uso mais orgulho, eu não uso mais essa palavra. Eu me sinto gratificado, como uma caência, Aloysio, em você ter feito isso para essa população. Porque é essa população que merece todos os recursos públicos do município. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o vereador Dr. Márcio Bittencourt. Obrigado.